Eu já quero começar esse vídeo pedindo para você dar o like. Enquanto você dá o like, observe só esses detalhes nesse paisagismo. A iluminação, essa casa merece ser vista à noite, porque os detalhes da iluminação, tanto do lado de dentro da casa, como do lado de fora, são maravilhosos. Agora, a casa é mais maravilhosa ainda. Antes de falar como a casa é, eu quero dizer para vocês que a gente está no condomínio Bosque do Itapeba, um condomínio de excelente padrão, de alto padrão, aqui em Maricá, com lagoa privativa. Realmente é espetacular toda a infraestrutura de lazer e segurança. Agora, a casa, essa propriedade que a gente vai apresentar agora, também tem lazer, também tem segurança e também tem estrutura para você ter qualidade de vida. Estou falando de uma casa com três suítes. É uma casa duplex, com três suítes, piscina, churrasqueira. Olha, tem uma suíte master com uma banheira de hidromassagem maravilhosa. Vamos conhecer. Vem comigo. Olha, mais um detalhe é o seguinte. A gente tem aqui uma garagem que dá para você botar tranquilamente um, dois, três, quatro, cinco carros para você que recebe os amigos. Dá para você botar cinco, seis carros aqui facilmente. E é rico no quê? Em detalhes do paisagismo, né? Porque vocês já estão vendo ali a cascata, a piscina. Daqui a pouco a gente vai para lá. Agora, note essa iluminação aqui em LED em volta da parede e que contorna o teto. Agora, vamos lá para dentro. Vamos lá para dentro. Olha que porta linda. Vamos lá. Ah, ó. O segredo. Fechadura eletrônica. Vamos lá. Bom, eu já entro na casa. Eu falo novamente da iluminação. Imagina essa casa à noite. Porque essa sala, ela, além de ser uma sala bem espaçosa, com janelas amplas, com uma visão para o jardim da entrada da casa, eu tenho uma iluminação bem diferenciada. Uma luz indireta bem legal, não é verdade? Dá para dar aqui nessa sala dois ambientes e um detalhe. Olha só. Dois detalhes. Aqui eu colocaria uma estante com livros, porta-retrato, não é? Fica legal, né? Pensa só. Agora, isso aqui. O proprietário ele construiu para montar uma adega, uma adega de vinhos. Agora você pode montar o que você quiser aqui, olha. Porque espaço para você montar um pequeno home office dá também, né? Aí é com você. Mas é charmoso, é, né? Olha só. É muito charmoso. Eu gosto de vinho. Então, vale a pena você pensar nessa ideia de montar uma adega de vinho ali. Agora, mais um detalhe na iluminação. Essa escada tem um corrimão lindo e a subida da escada toda iluminada. Então, antes da gente mostrar a cozinha, ah, eu preciso falar do lavabo. O lavabo que serve, o primeiro pavimento, fica aqui. Olha só que bacana. Olha o detalhe nessa parede desse lavabo, gente. Eu nunca tinha visto uma parede dessas. Vocês já viram uma parede desse jeito? Olha só que lindo. Agora, vamos lá para cima. Vamos conhecer os três quartos. Olha, realmente está muito bem embolado. Você de noite pode estar tudo apagado, né? Você acordou de noite para poder, de repente, ir na cozinha. Essa luz aqui, olha, ela vai te orientar. Você vai ficar somorrento. Não vai cair da escada, porque realmente, ah, olha só essa luminária. Parece até um caixão, né? Parede também diferente. Essa parte aqui de cima, né? As duas suítes, a gente vai ver agora. E a outra suítes, a suítes master, com hidromassagem, é para lá. Tem uma sala íntima também, muito bacana, mas vamos conhecer essas duas suítes aqui. Primeiro, eu tenho um banheiro social aqui em cima, né? Um banheiro social aqui em cima também, a disposição. Que é, na verdade, um banheiro social, mas serve de suíte canadense para essa primeira suíte aqui, que eu acabei de entrar. Temos uma sacada ali também, muito charmosa. Bom, mas você também tem a opção de fechar essa parede aqui, né? E ficar só com as três suítes. Tá bom? Aí é com você. Bom, aqui temos uma outra suíte, com a sacada, da mesma forma, e vale dizer que tem vidro temperado no box, em todas as suítes, em todos os banheiros da casa. Bom, agora, a casa é muito charmosa, realmente. Eu quero mostrar esse hall aqui, né? Uma sala íntima que você pode colocar. Eu colocaria, né? Uma sala de televisão aqui nessa sala íntima, né? Porque já tá tudo pronto pra você instalar a televisão aqui. Então, temos aqui esse varandão maravilhoso. Vamos conhecer esse varandão aqui. Olha só. A vista que esse varandão lhe proporciona, da piscina, das montanhas. E você pode fazer aqui um lugar pra você tomar sol. Ou você que tem criança pequena, você pode montar um parquinho. Enfim, aí é com você. Mais espaço e charme essa casa tem de sobra, não é verdade? Agora, vamos agora conhecer a suíte master, que eu falei pra vocês, que também tem acesso ao varandão, que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha só. Também tem acesso ao varandão. E essa suíte tem um charme. Tem a cereja do bolo, né? Que é... Aqui, ó. Aqui é o closet. O closet. Dá pra botar muita roupa. E... Esse banheiro super charmoso, com duas pias, com uma clara boia. Imagina você com o seu parceiro, com a sua parceira, curtindo essa banheira de hidromassagem estilo furor. Uma clara boia, de noite, vendo a luz da lua ou olhando as estrelas do céu. Já imaginou? Pois eu tô imaginando. E detalhe também é no box, ó. Ele é fechado até o teto. Água fria e água quente. Então, é só você imaginar você curtindo bons momentos aqui com o seu companheiro, com a sua companheira. É ou não é? Curtindo as coisas boas da vida. Agora, a luz indireta, ela acompanha a casa toda, né? Inclusive, aqui nessa suíte, a gente tem também a luz direta e a luz indireta rebaixada. Agora, o cantinho do churrasco, o cantinho da alegria e a cozinha. Vamos lá. Bom, a parte que eu mais gosto das casas. Vocês sabem quais são. Vamos lá. Eu tenho aqui, como eu já falei, um lavabo. Maravilha! Olha a parede desse lavabo, gente. Detalhista demais, né? Agora, eu tenho aqui, ó, uma dispensa. Muito bacana, espaçosa. Eu tenho aqui uma cozinha. Vocês sabem o que é isso aqui? Quero perguntar pra você que tá assistindo. Você sabe o que é isso aqui? É claro que isso aqui é um escorredor de pratos e um escorredor de talher. Mas você sabe como é que chama isso? Deixa nos comentários. No final, eu falo pra vocês se vocês sabem o que é isso aqui. Vamos ver se vocês sabem o que é isso aqui. Bom, agora eu tenho aqui, ó, uma área de serviço também, bem escondidinha aqui, né? Bem privativa. E vou até botar o óculos escuro porque o cantinho do churrasco da alegria, a área de lazer maravilhosa como essa. Gente, a gente se sente bem, a gente se sente com qualidade de vida. viver isso. E a Cavaleiro Imóveis faz questão de trazer essas ofertas, esses imóveis, pra você se sentir bem, pra você entender que você tem direito a usufruir o melhor que a vida lhe proporciona numa propriedade como essa aqui. Que, imagina, ó, uma bancada dessa, com uma churrasqueira dessa, você servir dos seus amigos, uma piscina como essa aqui, ó, com uma cascata, piscina de alvenaria em L, bonita assim, pra você curtir. E olha isso, olha essa visão que eu tenho aqui. Olha esse paisagismo aqui de frente pra piscina, gente. Olha só. Olha só, cheio de flores lindas ali, né? Maravilhosa. Então, o que você tem que fazer? Chamar o corretor da Cavaleiro. Vamos recapitular essa casa? Condomínio de alto padrão, Bosque Itapeba, Lagoa Privativa, né? Estrutura, super infraestrutura, segurança, lazer, tudo de bom no condomínio. Você tem uma casa duplex, com três suítes, três suítes. Você tem uma sala, que você tem uma opção de fazer uma adega ou um home office também, na sala, sensacional, já fechada. Você tem uma cozinha ampla, você tem uma ampla iluminação noturna, rica em detalhes. E você tem também uma área gourmet, simplesmente sensacional. É ou não é? Então, uma piscina de alvenaria, com uma cascata dessa. Ah, você tem um solarium, você tem ali um solarium pra você curtir, fazer o que você quiser. Então, a casa é maravilhosa. Só falta você chamar o corretor da Cavaleiro e agendar uma visita pessoalmente. Estamos lhe aguardando. Curta e compartilhe a Cavaleiro Imóveis no Facebook. Por favor, nos siga no Instagram. E, ao se inscrever no nosso canal no YouTube, ative o sininho pra receber todas as notificações. Dê o like. Agora, vocês lembram que eu perguntei se vocês sabiam o que era aquilo ali na cozinha? Então, vocês escreveram aí? Eu vou dizer o que é. Aquilo ali é calha úmida. Calha úmida. Vem pra Maricar que é tudo de bom. Vem pra Maricar que é tudo de bom.